Olá, pessoal. Aqui é o professor Grins e, nesse vídeo, nós iremos resolver uma questão que está escrito em forma literal. A questão diz o seguinte, o quadrado de um número positivo, tem que ser positivo, menos a metade desse número é igual a 3. Qual é esse número? Então, nós temos escrito em forma literal e temos que escrever em forma de equação matemática. Lembrando também que, no final do vídeo, eu vou deixar outros exercícios para vocês tentarem resolver com resposta, é claro. Mas, voltando a esse exercício aqui, então, o número, como é um número desconhecido, eu vou chamar de X. X é uma letra que simboliza o número. Vou botar aqui número. Então, usando esse número como referência, você está dizendo que o quadrado de um número positivo. Então, o quadrado de um número é X, que é o nosso número eleito ao quadrado. Então, o quadrado de um número positivo, menos a metade. A metade desse número tem que dividir por 2. Então, eu vou escrever menos X, que é o nosso número, mas é a metade. Então, divide por 2. É igual a 3. Ó, igual, o símbolo de igual, a quanto? A 3. Então, tudo isso aqui é igual a 3. Pronto, agora temos uma equação matemática para ser resolvida. Pelo jeito, é uma equação do segundo grau. Vou começar tirando o mínimo múltiplo comum aqui, para achar esse número, né? Temos que resolver essa equação. O mínimo múltiplo comum, quando tem um número apenas e o resto tudo é 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o próprio 2. E aí, eu faço o quê? Divido 2 por 1, dá 2. Multiplica por X ao quadrado, dá 2X ao quadrado. Estou colocando todo mundo em cima do 2. Este aqui, divide 2 por 2, dá 1. Multiplica por X por 1, fica igual, menos X. Por que não alterou? Porque ele já está em cima do 2. Então, por isso que não mudou. Já os outros, do outro lado tem 1 aqui. 2 dividido por mais 2, vezes 3, 6. Feito isso, eu posso reescrever tudo passando esse 6 para o lado de cá. Então, 2X elevado ao quadrado, fica como está. Menos X, e esse 6, pulo para o outro lado, menos 6, igual a zero. Olha aí, pessoal. Formato de uma equação do segundo grau prontinho para aplicar a máscara. Já coloquei aqui o formato padrão e para a gente poder usar a forma de máscara que está aqui embaixo. O que está na frente do X ao quadrado é o 2, então é o nosso A. Fazendo a comparação agora, temos 2. O que está na frente do X é o 1 aqui, o negativo. Então, o B é menos 1. E o C é o que está sozinho, que não tem X com ele. Então, menos 6, que está aqui. Substituindo esses valores da nossa formulazinha, o menos da fórmula está aqui, e o B é menos 1. Então, tem um outro menos, que é devido ao número, menos 1. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é o menos 1 ao quadrado, menos o 4, que eu estou só copiando aqui, vezes o 2, vezes o menos 6. Tudo isso dividido por 2 que multiplica, que multiplica 2. Claro, o A também é 2. Bom, resolvendo agora, o segundo passo, né? Esse menos, imagina que tem umzinho aqui, menos com menos dá mais. Então, para imaginar, né? Por que ficou mais? Porque o menos vezes o menos dá mais. Regra da multiplicação. Esse aqui, menos 1 ao quadrado, é menos 1, que multiplica menos 1. Menos com menos dá mais 1. Então, aqui não precisa colocar o mais quando é mais. Fica mais. Menos 4, dá menos 8, menos com menos dá mais 20. Não, 48. 48 aqui embaixo. Mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48. Aqui embaixo vai dar 4, porque multiplica 2 com 2. Então, dá 1 mais ou menos. 1 mais 48, 49. E raiz de 49 é 7, que eu já vou colocar direto aqui. Então, parece que vamos ter dois resultados. Então, executando primeiro, 1 mais 7 vai dar 8. Dividido por 4, dá 2. Já fiz direto. 1 menos 7 dá o sinal do maior, dá menos 6. Então, esse aqui eu vou deixar assim, ó. Menos 6 sobre 4. Não vai dar para dividir, mas dá para simplificar. Por 2 eu divido em cima, dá menos 13. E por 2 eu divido embaixo, dá 2. Simplifiquei o resultado. Então, temos aparentemente dois resultados. Mas, um deles não serve. Por quê? Não serve por causa do positivo. O número é positivo. Está bem claro ali. Então, somente números positivos são candidatos à solução desta equação. E é por isso, então, que o x igual a menos 3 sobre 2, que é negativo, não serve. Então, a solução será apenas o 2. Antes de concluir o vídeo, eu vou deixar para vocês dois exercícios sugestivos para que vocês tentem resolver. A resposta destes exercícios estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Também conheça os cursos que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a estes cursos estarão também disponíveis na descrição deste vídeo. E com isso, eu também encerro, desejando muito sucesso nos estudos de todos vocês.